Ah, ai que sono, eu não acredito que eu acordei, isso vez é de dia, tá de dia, ainda não, eu acredito que mais uma vez eu acordei de dia, ai tenho que dormir mais um pouquinho, quando eu descer, eu vou levantar, porque tá muito cedo, eu odeio esse sol, esse sol vai me queimar tudo, ai dormir mais um pouquinho, ai boa noite, ai boa noite. Ai ai ai, nossa, eu já desceio demais, já tá muito noite, agora será que eu tô gravado, ai será que eu vou me mandar pra ir em algum lugar, te levantar da cama, porque eu já acordo e dormi demais, deixa eu ver, já tá de noite mesmo, nossa, é muita noite, eu ia lavar o rosto, ai lavar o rosto, ai eu tomar banho, não tomar banho, mas não, deixa eu ver, ai mãe, mãe, será que minha mãe tá em casa, mãe, calma aí, calma aí, mãe, eu vou, calma aí, assaltar a corte dela, mas deixa eu olhar no binóculos, Nossa, as estrelas, oi as estrelas, que bonito, ai não acredito que essa estrela tá bem na minha frente, deixa eu ver, ai mãe, mãe, deixa eu ver, deixa eu falar com a minha mãe, dá boa noite pra ela, né, bom dia, não sei como se fala mais, mãe, mãe, olha ela não tá aqui, olha eu tô ficando doido, ela tá no quadro de visita, certeza, não, mãe, certeza que ela tá, mãe, a minha mãe sumiu, mãe, você me deixou sozinha aqui não, né, nessa casa, eu não acredito que ela saiu, e me deixou sozinha, Ah não, pelo menos comida ela deixou, ai deixa eu ver, mãe, deixa eu falar com ela, ai assisti um pouco de televisão, né, ai não gosto de He-Man, não gosto de Ninja Cat, ai tá sem sinal, desligar, é melhor desligar, desliga porque vai gastar muita energia, agora mãe, ai não deixou lá, isso ai tem comida pelo menos, né, ai tem uma maçã, tem carne, carne, eu gosto de carne, eu gosto de carne, calma, é só uma carne, né, pegar a carne inteira, não vai dar, Ah, eu vou, eu vou comer aquele pote de mel inteiro, porque já que ela não tá aqui, eu vou aproveitar, né, vou aproveitar que ela não tá aqui, e ela nem vai ver eu comendo um pote de mel inteiro, ah, minha, 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 minha comigo porque vai que ela chega a me ver comendo ela vai brigar comigo calma aí mãe desculpa mãe desculpa se você tiver me escutando aí não sei aí será que ela deixou nada aqui eu vou esquentar essa carne velho eu vou esquentar essa carne não deve protestar será que se eu botar fogo em casa eu vou botar fogo em casa não é muito perigoso deixa eu ver ai não deixou nada pra mim acho que é mensagem que ela deixou ai não deixou não não tá falando nada mãe você me deixou sozinho em casa mãe amanhã deixa eu ver se alguma coisa aqui no baú ai aqui não é baú de ver aqui a deixou um mapa e um livro ai acho que ele deixou alguma coisa deixa eu ver ai minha mãe deixou uma mensagem pra mim deixa eu ver é eu não tenho que fazer voz de mãe né deixa eu ver meu filho eu saí muito cedo levante dame seu café e vai para mim no mercado não mercado pegue o mapa do baú e volte antes que o sol apareça beijos no meu filho aí mas aí me deixou sozinho aqui de novo em casa e ir para ir no lugar que eu nem conheço a primeira deixa um mapa né tô esquecendo tudo aí nossa minha casa um grande assim aí eu não sei se nós vamos se perder eu pegar o dinheiro que tá ali não pode ser mel que ela esconde tem certeza que aqui o dinheiro tá aqui ó ela esconde aqui eu tenho certeza eu vou só colocar uma blusa e já volto ali no mercado antes que apareça o sol né como ela disse olhar oi vamos lá agora eu já coloquei tudo eu espero amanhã eu espero quando eu voltar vocês estejam aí tá bom é esse mapa aqui parece tá certo eu não conheço muita coisa mas espero que esteja certo ver aí eu vou para cá chover eu não sei muita coisa mas eu vou direto eu vou direto nossa muito escuro nossa gente não escuro eu vou só andar só eu espero não me perder porque eu não preciso nada para me achar esse mapa esse mapa tá parece que tá certo mapa tá muito bonito essas casas bonita que eu nunca vi ai eu sou novo aqui eu não conheço nem o vizinho eu espero que você ajuda por exemplo ai eu tô invadindo a casa do vizinho desculpa vizinho desculpa vizinho dona da moça continue a andar continue a andar continue a andar eu já andei muito eu me perdi aqui não é possível eu vou andar um pouco mais para cá chover o mapa ai tá longe tá longe tá longe tá longe eu vou correr vou correr Oi dona dona como que é o nome de você dona ovelha aí eu vou cortar caminho aqui acho que a dona ovelha falou para me cortar caminho aí eu vou cortar caminho aqui ai desculpa se eu cair aqui me machuco calma ai calma ai ai deixa eu pular aqui ai ai tudo bem tudo bem tudo bem tudo sim tudo ótimo tudo bom ai eu não posso ai eu cair aqui deixa eu ver ah tudo bem não sei onde que eu tô indo mais eu me perdi um pouco mas tudo bem eu vou continuar a andar continue a andar continue a andar continue a andar ai tudo bem acho que eu não tô indo no lugar certo se eu ver eu já cheguei um pouco longe ai tá tudo bem tudo bem tudo bem eu vou correr aqui porque tá ficando mais de dia eu tô vendo que só me pegar oi senhora nossa tô passando de novo eu passei em você ali atrás tinha sua a não era você me ai eu tô andando em círculo não é possível aí eu vou subir nessas casas aqui vai saber que ela é em cima será que lá em cima ai 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 eu tô com medo ai a lua tá indo embora a lua fica aí pode ficar aí sua amiga você é minha amiga ai que difícil eu tô batendo a cabeça aqui a altura dá pra ver essa casa não é muito longe nossa tô indo muito longe calma ai calma ai calma ai calma eu tô indo muito longe eu vou subir aqui de novo vou subir aqui oi 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 ai eu vim pra cá ai não é na casa de alguém não vou eu tô invadindo a casa de alguma pessoa aqui ai eu vou andar pra cá não tem problema desculpa senhora eu tô invadindo só um pouquinho aqui só um pouquinho só um pouquinho mesmo só um pouquinho eu vou só andar aqui só um pouquinho só de boa eu vou andar eu vou andar aqui eu vou achar eu vou achar assim eu tenho certeza que eu vou achar o mercado ai 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 eu pensei que eu ia achar o mercado eu achei o mar velho não era pra ter achado eu tô indo na praia não ai esse mapa idiota esse mapa cadê eu sumi do mapa ai não é esse mapa idiota não acredito eu vou jogar você fora agora vai embora esse mapa idiota você me fez eu perder calma ai pega o mapa peguei o mapa agora vou jogar esse mapa fora mapa idiota vai embora vai embora eu não quero saber agora ai o sol tá nascendo ai meu meu deus eu não sei não acho que mais em casa ai eu vou subir aqui eu vou subir só um avião ai não o sol só eu ficar ai vai me perder a minha mãe vai me matar se eu só não me matar minha mãe me mata ai meu deus ai 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 lua lua fica ai minha amiga minha amiga minha amiga fica ai minha amiga por favor minha amiga se eu pular essa árvore aqui se eu consigo pular aqui ai não não consigo ai não consegui ai não acredito que eu vou olhar ai ai não posso puxar ai meu deus ai 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 por favor minha amiga e fica ai minha amiga não vai embora não por favor deixa eu só chegar acho que eu tô chegando no carro sim e eu até que estou chegando em casa ai meu deus montanha gigante eu vou aqui pelo lado ai 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 vamos rápido corre só corre meu caramba eu não acredito que eu não tenho um mapa fora aquele mapa velho tá tudo errado nossa mãe nossa mãe não acredito Mano que você me deu uma perrada Ai, não Aqui, 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 aqui Meu Deus, muito bom, muito bom Obrigado, obrigado, Aerobrine Por torcer por mim Ai, obrigado, Aerobrine Ai, meu Deus Ai, cheguei, tô na onde? Ai, tô naquela escada Que eu subi a escada Ai, ai, ainda bem, ainda bem Cadê? Só achar uma escada pra descer Ai, ai, antes que o sol apareça Antes que o sol apareça Sol, sol, por favor, não venha Não venha, sol Ai, meu Deus, tô descendo aqui Vou quebrar as pernas Vou descendo assim rápido Ai, o sol tá vindo Ai, o sol tá ali, ó Ai, meu Deus Corre, corre, corre Ai, meu Deus Eu não acredito que eu vou chegar em casa O sol vai pegar A gente vai chegar Ai, meu Deus Por favor Por favor, por favor Por favor Ai, não O sol não nasce, não Eu te imploro, sol Por favor, eu te imploro Te dou 10 reais Se você não nascer agora Pior que agora eu não sei De onde que é a minha casa É pra cá Ai, não sei Eu vou ter que virar aqui Ai, o sol tá vindo ali Ai, corre pra cá Corre pra cá O sol tá vindo ali Ai, sol tá vindo mesmo Ai, meu Deus Por favor, sol Não, sol Eu tenho que virar aqui Ai, eu vou cortar caminho aqui Meu Deus Eu não sei Ai, o sol tá vindo Ai, corre, corre Eu não sei De onde que é a minha casa Corre, o sol tá vindo Ai, meu Deus Que é a minha casa Minha casa Aqui, minha casa Minha casa aqui Ai, meu Deus Tá vindo, o sol tá vindo Corre, corre, corre Corre, corre Por favor, sol Não venha, não venha Ai, meu Deus Não venha Não, sol Ai, o sol apareceu Se esconde, se esconde Ai, minha casa Ai, puxa a porta Ai, ai, seu sol Sol, filho da mãe Pessoal que vai pegar hoje, né Hoje não, sol Hoje não Hoje não, sol Pode nascer aí a vontade Porque hoje você não me pega, sol Vou até olhar o pessoal De camarote Ai, sol Quase que eu morri pra você Mas hoje não Meu Deus, meu Deus Agora eu tenho que falar Com a minha mãe 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 Deixa ela pra lá Eu só quero mesmo dormir Porque ela ficou de dia Ai, eu não acredito Eu esqueci de comprar Ai, meu Deus Eu vou guardar o dinheiro Lá na noite que ela deixou Eu vou fingir que eu não vi o dinheiro Vou fingir que eu não vi Ai, mãe Desculpa Mas eu não deu Eu me perdi Mãe Foi culpa da senhora Ai, mãe Desculpa mesmo Eu fingi que eu tô dormindo Porque se ela vai chegar Ela vai chegar toda brava Eu vou dormir aqui De boa Sem ela ver nada Eu só vou dar Silêncio Mãe Eu tô dormindo, hein, mãe Não chega agora Mãe Tudo Mãe 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 Mãe